Seja muito bem-vindo pessoal ao canal X-Projeto. Nesse vídeo eu vou ensinar a vocês a como fazer um regulador de tensão. Para que vai servir esse regulador de tensão? Ele vai servir para você conseguir regular a tensão, diminuir ou aumentar no simples rodar do potenciômetro. Com ele você pode colocar na sua fonte que você fez, ou no computador você liga ele na fonte e liga o regulador de tensão no cooler. Assim você vai diminuir ou aumentar a tensão, consequentemente ele vai rodar mais rápido ou mais devagar. Tá certo? Bem, vou ensinar a vocês. Vocês vão precisar somente de dois componentes. Um é o potenciômetro. É um... Essa peça aqui, ó. Vai ser representada por esse desenho. Aqui de baixo. Colocada pela mesa. O outro vai ser o regulador de tensão. Que é essa pecinha aqui, ó. Que vai ser representada por este desenho. Tanto o regulador de tensão como o potencial, óbvio, eles têm três perninhas. Bom. Olhando ele de frente, a perninha do lado esquerdo vai ser a perninha número 1, a perninha do meio vai ser a número 2, e a do lado direito é a número 3. Olhando o regulador de tensão também, eu vou fazer o mesmo. E aqui, ó. Vai ser número 1, 2, 3. 1, 2, 3. Assim vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Bom, como que a gente vai ligar esses dois componentes? Deixa eu colocar assim. Olha, aqui você está olhando o potenciômetro de frente. Aqui, ó. O potenciômetro está olhando ele de frente. E o... O regulador de tensão também de frente. Ah, antes de começar, tinha esquecido de passar o valor do potenciômetro. O valor do potenciômetro é 7805. Você pode comprar ele em casa de... Que vende componentes eletrônicos, gases eletrônicos, que vai ter. Certeza. E o valor do potenciômetro vai ser de 10K. Certo? Bom. A ligação vai ser o seguinte. A perna do meio do potenciômetro vai ser ligada na perna do meio do regulador de tensão. Aqui, ó. Dá para vocês verem. A perna primeira do potenciômetro, que é essa daqui, olhando ele de frente, Vai ser o fio negativo da fonte. E aqui também vai vir outro fio, que vai ser o negativo do regulador de tensão. Esse aqui, esse negativo aqui, que vai ser que você vai ligar, por exemplo, no cooler, para regular a voltagem que vai entrar nele. Bom. Aqui no potenciômetro, já terminamos o passo dele. Aqui no regulador de tensão, a primeira perninha aqui, é como se fosse o primário, que vai entrar a voltagem de 12 volts. A voltagem que vai entrar da fonte. Ai, a caneta está acabando. Vai entrar 12. Coloca aqui, ó. 12 volts. Está certo? E aqui, ó. Na terceira perninha do regulador de tensão, vai sair um fio. Deixa eu segurar assim. Que vai ser... Que vai ser de acordo com o que você vai virando aqui o potenciômetro. Por exemplo, rodando ele todo, ele pode chegar a 12 volts. Por exemplo, na metade, 6 volts. Depois ele pode... Conforme você vai baixando, você vai regulando. Conforme você vai rodando aqui o potenciômetro, você vai... Vai ser essa tensão aqui de saída. Vou deixar aqui um ponto de interrogação, porque... Vai ser de acordo com o que a gente for... For querer. Bem, é assim. Está terminado. Só explicando aqui, novamente, bem rápido. Pino do meio do potenciômetro vai no pino do meio do regulador de tensão. O primeiro pino do potenciômetro vai entrar o negativo. E vai vir... Aqui vai ser também outro fio, que vai ser o negativo do cooler. Negativo da ponte, negativo do cooler vai ser ligado aqui. Pronto. Fechamos aqui. A primeira perninha do regulador de tensão vai entrar 12 volts. A terceira perninha dele vai ser a voltagem de acordo com a gente regular aqui o potenciômetro. Correto? Bom, vai ser assim. Agora você já sabe. Ó, aqui, ó. Estão as duas festinhas. Eu vou... Olha, vai ser... Ó, para não ficar dúvida. Essa... Esse esquema aqui é olhando a peça assim de frente, olha. Ó, potenciômetro aqui na frente. Ó, aqui é a pecinha de costa. Aqui é a pecinha de frente. Estenciona esse aqui. E o regulador aqui, ó. Bem atrás dele. Vai ser desse jeito que vocês vão ligar. Tá certo? Tá certo? É... É o seguinte. Eu vou colocar esses componentes numa praca. Mas essa praca eu vou fazê-la da seguinte maneira. Vou pegar um papel. Papel grosso, como cartolina. Ou... É, cartolina mesmo. Ou uma capa de livro. Sei lá. Vou fazer os furinhos. Vou colocar o componente. Aí embaixo dele, eu vou ligar com o fio. Essa que vai ser minha praca. Tá certo? Então, fechou. Eu vou fazer ali. Acho que o vídeo já está ficando grande. Para não ocupar muito espaço. Só vou mostrar para vocês como que ficou, beleza? Eu vou fazer ali. Obrigado.